Art. 361. Decorrido esse prazo e conclusos os autos ao juiz, dentro de 48 horas, terá o mesmo 10 dias para proferir a sentença. Art. 362. Das decisões finais de condenação ou absolvição, cabe recurso para o Tribunal Regional, a ser interposto no prazo de 10 dias. Art. 363. Se a decisão do Tribunal Regional for condenatória, baixarão imediatamente os autos à instância inferior, para a execução da sentença, que será feita no prazo de 5 dias, contados da data da vista ao Ministério Público. Parágrafo único. Se o órgão do Ministério Público deixar de promover a execução da sentença, serão aplicadas as normas constantes aos parágrafos 3º, 4º e 5º do art. 357. Art. 364. No processo e julgamento dos crimes eleitorais e dos comuns que lhes foram conexos, assim como nos recursos e na execução que lhes digam respeito, aplicar-se-á como lei subsidiária ou supletiva, o Código de Processo Penal. CAPÍTULO V Disposições Gerais e Transitórias Art. 365. O serviço eleitoral prefere a qualquer outro, é obrigatório e não interrompe o interstício de promoção dos funcionários por ele requisitados. Art. 366. Os funcionários de qualquer órgão da Justiça Eleitoral não poderão pertencer a Diretório de Partido Político ou exercer qualquer atividade partidária sob pena de demissão. Art. 367. A imposição e a cobrança de qualquer multa, salvo no caso das condenações criminais, obedecerão as seguintes normas. I – arbitramento – será levada em conta a condição econômica do eleitor. II – arbitrada a multa de ofício ou a requerimento do eleitor, o pagamento será feito através de selo federal inutilizado no próprio requerimento ou no respectivo processo. III – se o eleitor não satisfizer o pagamento no prazo de 30 dias, será considerada dívida líquida e certa, para efeito de cobrança mediante executivo fiscal, a que for inscrita em livro próprio do cartório eleitoral. IV – a cobrança judicial da dívida será feita por ação executiva na forma prevista para a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública, correndo a ação perante os juízos recursos eleitorais. V – nas capitais e nas comarcas onde houver mais de um promotor de justiça, a cobrança da dívida far-se-á por intermédio do que for designado pelo procurador regional eleitoral. VI – os recursos cabíveis nos processos para cobrança da dívida decorrente de multa, serão interpostos para a instância superior da justiça eleitoral. VII – em nenhum caso haverá recurso de ofício. VIII – as custas nos Estados, Distrito Federal e Territórios serão cobradas nos termos dos respectivos regimentos das custas. IX – os juízes eleitorais comunicarão aos tribunais regionais trimestralmente a importância total das multas impostas neste período e quanto foi arrecadado através de pagamentos feitos na forma dos II e III. X – idêntica comunicação será feita pelos tribunais regionais ao Tribunal Superior. § 1º As multas aplicadas pelos tribunais eleitorais serão consideradas líquidas e certas para efeito de cobrança mediante executivo fiscal, desde que inscritas em livro próprio § 2º na Secretaria do Tribunal Competente. § 2º A multa pode ser aumentada até dez vezes se o juiz ou tribunal considerar que, em virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz, embora aplicada no máximo. § 3º O alistamento ou o eleitor que comprovar devidamente o seu estado de pobreza ficará isento do pagamento de multa. § 4º Fica autorizado o Tesouro Nacional a emitir selos sob designação selo eleitoral, destinados ao pagamento de emolumentos, custas, despesas e multas, tanto as administrativas como as penais, devidas à justiça eleitoral. § 5º Os pagamentos de multas poderão ser feitos através de guias de recolhimento, se a justiça eleitoral não dispuser de selo eleitoral em quantidade suficiente para atender aos interessados. Art. 368. Os atos requeridos ou propostos em tempo oportuno, mesmo que não sejam apreciados no prazo legal, não prejudicarão aos interessados. Art. 368-A. A prova testemunhal singular, quando exclusiva, não será aceita nos processos que possam levar à perda de mandado. Art. 369. O Governo da União fornecerá, para ser distribuído por intermédio dos Tribunais Regionais, todo o material destinado ao alistamento eleitoral e às eleições. Art. 371. As transmissões de natureza eleitoral, feitas por autoridades e repartições competentes, gozam de franquia postal, telegráfica, telefônica, radiotelegráfica ou radiotelefônica, em linhas oficiais ou nas que sejam obrigadas a serviço oficial. Art. 371. As repartições públicas são obrigadas, no prazo máximo de 10 dias, a fornecer às autoridades, aos representantes de partidos ou a qualquer alistando as informações e certidões que solicitarem, relativas à matéria eleitoral, desde que os interessados manifestem especificamente as razões e os fins do pedido. Art. 372. Os tabeliães não poderão deixar de reconhecer, nos documentos necessários, a instrução dos requerimentos e recursos eleitorais, as firmas de pessoas de seu conhecimento artigo ou das que apresentarem com dois abonadores conhecidos. Art. 373. São isentos de selo os requerimentos e todos os papéis destinados a fins eleitorais, e é gratuito o reconhecimento de firma pelos tabeliães para os mesmos fins. Art. 373. Parágrafo único. Nos processos-crimes e nos executivos fiscais referentes à cobrança de multas serão pagas custas nos termos do Regimento de Custas de cada Estado, sendo as devidas à União pagas através de selos federais inutilizados nos autos. Art. 374. Os membros dos tribunais eleitorais, os juízes eleitorais e os servidores públicos requisitados para os órgãos de justiça eleitoral, que, em virtude de suas funções, nos mencionados órgãos não tiveram as férias que lhes couberem, poderão gozá-las no ano seguinte, acumuladas ou não. Art. 375. Nas áreas contestadas, enquanto não forem fixados definitivamente os limites interestaduais, far-seão as eleições sob a jurisdição do Tribunal Regional, da circunscrição eleitoral, em que, do ponto de vista da Administração Judiciária Estadual, estejam elas incluídas. Art. 376. A proposta orçamentária da Justiça Eleitoral será anualmente elaborada pelo Tribunal Superior, de acordo com as propostas parciais que lhes forem remetidas pelos tribunais regionais e dentro das normas legais vigentes. Parágrafo único. Os pedidos de créditos adicionais que se fizerem necessários ao bom andamento dos serviços eleitorais, durante o exercício, serão encaminhados em relação trimestral à Câmara dos Deputados, por intermédio do Tribunal Superior. Art. 377. Os serviços de qualquer repartição federal, estadual, municipal, autarquia, fundação do Estado, sociedade de economia mista, entidade mantida ou subvencionada pelo poder público ou que realiza contrato com este, inclusive o respectivo prédio e suas dependências não poderá ser utilizado para beneficiar partido ou organização de caráter político. Parágrafo único. O disposto neste artigo será tornado efetivo, a qualquer tempo, pelo órgão competente da Justiça Eleitoral, conforme o âmbito nacional, regional ou municipal, do órgão infrator, mediante representação fundamentada, partidário ou de qualquer eleitor. Art. 378. O Tribunal Superior organizará, mediante proposta do Corregidor-Geral, os serviços da Corregidoria, designando, para desempenhá-los, funcionários efetivos do seu quadro e transformando o cargo de um deles, diplomado em direito e de conduta moral irrepreensível, no de escrivão da Corregidoria, símbolo PJ, a cuja nomeação serão inerentes, assim na Secretaria como nas diligências, as atribuições de titular de ofício da Justiça. Art. 379. São considerados de relevância os serviços prestados pelos mesários e componentes das juntas apuradoras. Parágrafo 1º. Tratando-se de servidor público, em caso de promoção, a prova de haver prestado tais serviços será levada em consideração para efeito de desempate, depois de observados os critérios já previstos em leis ou regulamentos. § 2º. Persistindo o empate de que trata o parágrafo anterior, terá preferência para promoção o funcionário que tenha servido maior número de vezes. § 3º. O disposto neste artigo não se aplica aos membros ou servidores da Justiça Eleitoral. Art. 380. Será feriado nacional o dia em que se realizarem eleições, de data fixada pela Constituição Federal. Nos demais casos serão as eleições marcadas para um domingo, ou dia já considerado feriado por lei anterior. Art. 381. Esta lei não altera a situação das candidaturas a presidente ou vice-presidente da República e a governador ou vice-governador de Estado, desde que resultantes de convenções partidárias regulares e já registradas, ou em processo de registro, salvo a ocorrência de outros motivos de ordem legal ou constitucional que as prejudiquem. Parágrafo único. Se o registro requerido se referir isoladamente a presidente ou a vice-presidente da República e a governador ou vice-governador do Estado, a validade respectiva dependerá de complementação da chapa conjunta na firma e nos prazos previstos neste Código. Constituição. Art. 81. Com redação dada pela Emenda Constitucional nº 9. Art. 382. Este Código entrará em vigor trinta dias após a sua publicação. Art. 383. Revogam-se as disposições em contrário.